É melhor não olhar, é melhor não olhar A série que vai destruir sua noite e seu dia E cada cena deprimente causa nostalgia É melhor não olhar, não olhar São três crianças que um dia se tornaram órfãs E alguém terrível fez um plano para os roubar Não dá pra entender como puderam resistir E como alguém como você se presta a assistir É bem melhor não olhar Não há mais nada que terror em noite sem dormir Pergunte para alguém sensato, devo assistir e ouvir É melhor não olhar É melhor não olhar É melhor não olhar É melhor não olhar